O que era impossível há uma década atrás, não é mais. Hoje a gente consegue ter um ambiente que é barato, um ambiente que é desacoplável, um ambiente que é integrável e um ambiente que você pode entregar e processar dados em tempo real, near real time ou batching. Então, o Lake House hoje, impossível você entrar numa entrevista hoje e eles não te perguntarem arquiteturas de analytics. E, no final das contas, vai fazer um boil down para dois tipos de arquitetura mais utilizadas. Ou é o Data Lake House ou é o Modern Data Stack. E eu vou explicar agora aqui para vocês entenderem não só a diferença entre eles, mas mais legal que isso. Entender quando que cada um é utilizado. Na arquitetura de Lake House, qual é a grande pegada? A grande pegada é você literalmente, independentemente dessas duas arquiteturas que eu vou falar, ambas trabalham com desacoplamento. Desacoplamento. O que é desacoplamento? Cara, em vez de eu ter o armazenamento, o processamento e a entrega do dado na mesma camada, eu desacoplo ela. Luan, por que eu desacoplo isso? Bem, porque você quer designar para cada layer uma tecnologia que faz muito bem. Por exemplo, imagina que você tem diversas pontes de dados aqui. Bem, e daí você precisa ingerir esses dados. E aí, o que é legal? Às vezes, você começa simples. Então, cara, eu vou usar Python mesmo para fazer, eu tenho somente uma API para recuperar esse dado, está tudo certo. Cara, eventualmente chega uma nova requisição, nossa, eu preciso integrar com Postgres. E daqui a pouco, não, calma aí, eu preciso conectar no SQL. Ah, não, mas agora eu tenho necessidade de conectar com Analytics. Enfim, e essa multitude de fontes de dados começa cada vez mais a aparecer no seu cenário. Então, se torna necessário você ter uma ferramenta que faz muito bem este devido trabalho. que é, por exemplo, o processo de ingestão. Então, aqui você tem, nesse quadrante, você tem, por exemplo, que se integra muito bem com o Airflow. Você tem 5TRAN, Airbyte, AstroPython, STK, que a gente vai ver aqui. Esse aqui foi um dos grandes divisores de água para que eu pudesse entregar um pipeline que inicialmente estava em processo de entrega em seis meses. A gente conseguiu reduzir para dois meses de entrega por causa desse cara. Então, eu vou explicar ele aqui em detalhes. meu plano, enfim. Mas não se limita só a isso. Existem, cara, centenas de tecnologias do quadrante de ingestão. Então, o GCP, você tem ferramentas proprietárias. Na AWS, você tem ferramentas proprietárias. No Azure, você tem ferramentas proprietárias. Você tem ferramentas completamente desacopladas, como, por exemplo, o 5TRAN, que é desacoplado. Materialion, que é desacoplado. Stitch, que é desacoplado. E assim por diante, tá? E aí, a gente entra no Lake House. O Lake House é, de fato, o formato com que você armazena. É um arquivo que te traz uma visualização nível tabela. Então, a gente tem esses três caras aqui do quadrante, que é o Delta Lake, o Iceberg e o Ruri. São ambos formatos, tabelas de arquivo. Ou seja, você salva arquivos Parquet, ORC ou Avro, mas, no final das contas, você interage com uma tabela dentro de um storage barato. Então, você tem o Data Lake justamente no topo, o Lake House justamente no topo do Data Lake, para te trazer um ambiente extremamente barato e escalável. E aí, vem o que eu falei para vocês de desacoplamento. Aqui, a gente tem desacoplamento de Lake House com a transformação. Então, agora, eu posso falar o seguinte. Olha, Spark, venha no Lake House, processa esses arquivos e o resultado desse arquivo, ele vai ser colocado dentro de um Data Warehousing, por exemplo. E por que o Data Warehousing, hoje, antes e desde sempre que vocês trabalham com dados, continua sendo um new kit on the block? Sempre um cara muito famoso, sempre um cara muito utilizado. Porque o time de produto consegue escrever SQL. Have users conseguem escrever SQL. Times conseguem, gerentes conseguem, pessoas entendem SQL. SQL é uma língua franca de análise de dados. E cada vez mais, a gente está vendo esse aumento no quadrante. Tecnologias como Starrocks, Data Brick Sequel, Click House, Pinot, Snowflake, Big Query, e assim por diante. Thank you very much. Thank you. Obrigado.